Você tem reportagem hoje? Tem reportagem especial, Trinidade. Eu fui conhecer a Mariana. Mariana é um talento, potencial talento aí no esporte aqui de Mato Grosso. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Esporte que você conhece muito bem, né? Não, eu não era no jiu-jitsu. Eu fiz boxe. Você gostava de opra. Boxe. Jiu-jitsu é outra pegada. Eu não sou muito fã das artes marciais. Um praticante de nato, né? Eu não sou um praticante, né? Eu pratico todos os esportes, menos arte marcial, né? Quem eu tenho medo de me machucar, você sabe muito bem, né? É? Mas enfim, a Mariana não tem medo. A Mariana não tem medo. E com pouca idade, já tem conquistado muita coisa aí no esporte Mato Grosso. E você acompanha agora a história da Mariana, atleta Mato Grosso de Jiu-jitsu. Bora lá, olha só. Meu nome é Mariana, atualmente tenho 15 anos. Faço jiu-jitsu. Guardem bem esse nome, porque talento Mariana tem de sobra. Comecei no ano de 2020, né? Final da pandemia aí. Numa academia do meu professor, que ele tinha, né? Daí começou a ter jiu-jitsu lá, o professor de capoeira, né? Aí ele pediu pra fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Aí eu fui, né? Só pra fazer mesmo, não era o meu foco, né? Porque até então eu treinava outra arte marcial, né? E até então me apaixonei, não parei mais. E mesmo no início, ela já conquistou importantes competições. Já participei dos estaduais aqui do Mato Grosso, né? São as competições locais daqui. Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial. Foi isso que eu participei alguns até agora, por esses anos, né? E a família sempre apoiando? Sim, sempre apoiando, meu pai, minha mãe, né? Sempre dando todo o suporte, todo o apoio. Eles também participam, né? Muito. Meu pai também participa muito de campeonato, viaja comigo, né? Sempre me apoiando. Com o apoio do treinador e da família, agora ela busca mais ajuda? Infelizmente, não é fácil, viu? Todas as competições, o curso sai tudo da gente, né? Com viagem, né? Alimentação, hospedagem, passagem. Infelizmente, tudo é muito caro, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir um patrocínio aí. Estamos correndo atrás. E ela já está na preparação para os próximos campeonatos. Eu tenho muitos objetivos ainda, como os campeonatos de fora do Brasil, né? Pretendo participar de alguns, sim. E até chegar na faixa preta, né? Quero ainda continuar competindo, chegando lá, né? Hoje você está com a azul, faltam quantas para chegar na preta? Bom, tem a roxa, a marrom, aí eu chegaria na preta. Falta algum tempinho ainda. E você vai conseguir? Se Deus quiser, vamos conseguir, sim. O importante é não desistir do sonho. Certo, Mariana? O importante é nunca desistir, né? Porque barreira sempre vai ter, né? Sempre tem pessoas que falam, ah, não é bom isso, não é bom aquilo. Mas o importante é você querer, né? Você querendo, você vai longe, né? E você está querendo no momento. Estou muito, querendo muito. E aí Legenda Adriana Zanotto